Esse daqui é o Sony VAIO P, também conhecido como Sony VAIO CROPO. Dá pra notar logo de cara que esse design dele lembra uma carteira de couro, ou seja, ele é mais ideal pra mulheres. Então, ele é bonzinho de abrir, então eu vou ligar ele aqui, enquanto ele liga eu vou mostrando. Aqui ele tem a porta da fonte, ele tem o USB, entrada pra fone, aqui ele liga e desliga o wireless. Aqui embaixo ele tem entrada pra cartão SD e Memoir Seek, que a Sony não é boba. Aqui nós temos uma tecla que liga um sistema de assistência da Sony, aqui a resolução da tela, aqui é uma tecla em que ele entra na web sem precisar ligar o sistema operacional. Aqui temos os LEDs de aviso, aqui do lado nós temos mais uma USB e uma entrada que vem com um adaptador que transforma ele em VGA. Pode ver que ele abre bastante. A resolução da tela dele é muito boa, ele vem com uma webcam aqui do lado, vem também com microfone e ele traz uma novidade. Ele tem esse tecladinho pequeno, mas é um tecladinho extremamente confortável de digitar, extremamente confortável. Ele vem inclusive com umas teclas de atalho, que deixa ele bem completo. Ele tem aqui no meio Extract Pad e ele também vem com aqui, que funciona como botão direito e esquerdo, e aqui do lado que funciona como navegador. Vocês podem ver aqui que ele tá mexendo no navegador. O display dele é de LED, tem 8 polegadas e resolução de 1600x768 pixels. É perfeito pra ver TV digital e também pra ver filmes de alta definição, desculpa, e também pra ver TV digital. Ele vem com um receptor de TV digital integrado. O único problema é que o padrão OneSeg, que é o feito pra smartphones e outros devices pequenos. Então, a definição da TV pode não ser muito boa. O processador dele é um Atom Intel Z530 de 1.6 GHz. Isso deixa ele bastante rápido. A Sony não considera ele um netbook, diz que é um notebook. Pelo tamanho, ele tem tamanho de netbook, mas ele é um notebook. E é um notebook bem parrudinho. Ele vem com 2 GB de memória, vem com HD SSD de 128 GB, o que deixa ele muito rápido, além do processador. Ele vem com Windows 7 Home Basic, o que deixa ele já meio completinho. Bluetooth, Wi-Fi e a bateria dele é uma boa surpresa. Mesmo sendo pequenininha, sim, ela aguenta até 4 horas de uso, usando rede, internet e tudo mais. Ele também vem, deixa eu mostrar aqui pra vocês, com um acelerômetro. Vamos ver se vai ligar aqui pra que eu possa mostrar pra vocês. Ele vem com um acelerômetro, pra que quando você vire ele, ele possa virar também. Só que é muito lerdo e muito devagar, muito sincopado. Não funciona nada igual a smartphones, ó. Ele tá tentando virar. Se viu, ele nem conseguiu virar. Ele tentou, mas falhou. Então ele vem com acelerômetro, mas não serve pra muita coisa. Ele é levinho, ele pesa só 640 gramas, pode ser facilmente levado na bolsa. Ele é prático, ó. Uma mão minha segura ele. 640 gramas. Ele é um notebook indicado pra você que já tem um notebook grande e precisa de uma coisa pequena pra levar na bolsa. Pra mulher que só tem uma bolsa, que levar um monte de coisa. Ou então, pra quem tem um desktop e pra viajar precisa de alguma coisa mais pequenininha, que não queira ter tanto trabalho. Dúvidas, mandem pra gente. Esse daqui foi o Sonivail P Croco. Tchau. Tchau. Tchau.